A imagem chama a atenção. O Berabinha, que andava mais cheio, já mostra as pedras do leito do rio. Preocupante? Pelo menos para o Departamento Municipal de Água e Esgoto, ainda não. Continuamos fazendo o dever de casa, o DEMAI. A população continua economizando. E nós esperamos que não haja um período de estiagem tão prolongado para comprometer o abastecimento. Nós acreditamos que esse ano tem tudo para ser melhor do que o ano passado. No comparativo entre o primeiro semestre de 2015 e o primeiro semestre de 2014, a economia desse ano em Uberlândia foi de 11,5%. No entanto, o Departamento de Água e Esgoto da cidade pede que a população continue colaborando. Mesmo porque o próprio DEMAI sabe que estamos longe de uma zona de conforto. A gente tem sim que intensificar, a população tem que continuar nos ajudando. Nós do DEMAI também, nós estamos fazendo a nossa parte, para que a gente consiga passar por esse momento e não ter nenhuma dificuldade no abastecimento da cidade. Em cinco dos últimos seis anos, Uberlândia passou por déficit no volume de chuvas. A última estação chuvosa ficou cerca de 100 milímetros abaixo da média de 1.560 milímetros esperada para o município. Um consumo consciente, um consumo responsável aqui, para que a vazão do rio lá em novembro, lá no final de outubro, seja suficiente para que a gente possa abastecer. O DEMAI promete continuar fiscalizando. Intensificamos o que já vínhamos fazendo, investindo nos nossos equipamentos, nas nossas estações de tratamento, melhorando a reservação, principalmente nos nossos reservatórios, e continuando com a campanha de conscientização. E é bom que todos os envolvidos estejam atentos. O rio ainda deve baixar bastante nos próximos dias, porque chuva de verdade agora só em outubro. Isso se o El Ninho, aquele fenômeno causado pelo aquecimento das águas do Pacífico, deixar. Novamente estamos sob a ação do El Ninho. Apesar de o efeito dele não ser tão significativo na região, na porção central do país, em comparação às regiões Norte e Sul, mas de toda forma acaba influenciando. Ele disse que a situação só não é pior, porque as chuvas deste ano foram bem distribuídas durante o período. De forma comparativa, este ano nós tivemos em torno de 200 milímetros de chuva. Para este ano, o impacto dessas chuvas abaixo da média vai ser um pouco mais amenizado do que o ano passado.